Você pode retirar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração pra te contar a cabeça E não entende como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Com uma sede a louco pelo dedo Mas não, a verdade está sofrer Na mesma saudade, eu vejo um atendor Entubido, ele vai ser almeado Entubido, o calor sagrado Entubido, que os teus sonhos não chame por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, se desejo só eu Acredito, toda vida de amor é assim Você pode retirar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração pra te contar a cabeça E não entende como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Com uma sede a louco pelo dedo E não vai achar ninguém melhor do que eu Eu duvido, que você não me ama Eu duvido, que o calor é sagrado Eu duvido, que os teus sonhos não chame por mim Acredito, acredito, que a paixão não morreu Acredito, se desejo só eu Acredito, toda vida de amor é assim E não vai achar ninguém melhor do que eu Acredito, que os teus sonhos não chame por mim Você pode retirar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração pra te contar a cabeça Não entende como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Com a cena à noite, um filme do setor Mas também está sofrendo A mesma saudade mesmo Há de amor, vocês Eu duvido, que você não ria Eu duvido, que o calor é sagrado Eu duvido, que os teus sonhos não chame por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, se desejo só eu Acredito, toda vida de amor é assim Eu duvido, que você não ria Eu duvido, que o calor é sagrado Eu duvido, que os teus sonhos não chame por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, se desejo só eu Acredito, que toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Eu duvido, que você não ria Eu duvido, que o calor é assim